E aí jogadores, beleza? Sejam muito bem-vindos à semifinal do nosso Desafio Mortal Parte 2. Fechou? Vem comigo pro jogo! Desafio Mortal Galera, é o seguinte, chegamos aqui na semifinal, né? Vou olhar os dados, tabela de jogos. Não saímos mais da Copa nesse jogo, não. Se a gente perder, a gente ainda disputa o terceiro lugar. Aí, do outro lado da chave, tem Portugal e Holanda, né? Um dos dois aí vai ser o nosso adversário, ou da disputa o terceiro lugar, ou na grande final, na Copa do Mundo. Eu acredito aí que, afinal, o campeão, quer dizer, esteja desse lado da chave que eu tô jogando, porque se a seleção brasileira passar, acho muito difícil o Portugal e o Holanda segurar a seleção brasileira. Então, sem mais delongas, vamos embora pra partida. Vou jogar com esses uniformes aqui mesmo, o azul e a seleção brasileira joga de amarelo. Só pra mostrar pra vocês mesmo, a habilidade dos jogadores, o time inteiro original. Tentinho, ataque e defesa, deixando no alho e bora pra partida. Vou evitar falar durante a partida, porque vai ser um jogo muito difícil. Na verdade, nenhum jogo aqui que tá sendo fácil, pra falar a verdade pra vocês. É a questão de trabalhar jogado mesmo ali, que cria oportunidades pro meu time. Bom, galera, vamos lá então. Tá lançada a sorte aí, vamos ver o que vai dar. Tá lançada a sorte aí, vamos lá. Chateau, Chateau. Chateau, Chateau, Chateau. Jogar em pé. Chateau. 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 Esse drible com as duas pernas aí Quando a gente aperta O direcional analógico pra dois lados Simultaneamente Começou a torcida já Encher a paciência Furou a cabeçada hein Amaguchi Pedido fi, para Tá louco Pitou já, continuou correndo ainda Já era um golaço Fica esperto aí que não vai demorar não Campeão voltou Nossa Estressa cara, sem brincadeira Você também não tá fazendo nada na partida né Ronda É, chegou Primeira Chute na bola Direção ao gol que você defende É uma chatice de torcida cara Vou ter que abaixar o volume aqui Aí fica complicado de ouvir um pouco a narração também Porque Legal a gente ouvir a narração Será que se o Brasil tomar um gol a torcida vai continuar gritando? Acho que não vai não Tchau 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 Ah, Magushi! Tá pra deixar jogar, velho. Ah, goleiro! Magushi, faltou um pouquinho de efeito aí também, né? Se eu mandar essa bola num cantinho. Parece que chutou no meio ali do gol. Desafio mortal. Ótimo pra trabalhar o raciocínio. Começou a fazer cera já. Odeio seleção que faz cera, cara. Ficar retendo a bola aqui atrás, sabe? E essa torcida aqui em cima. Oh! É, se eu passar dessa partida aqui, galera, é milagre. Porque... Tô começando a ficar estressado já. Sério. Faz o gol, velho. Aí, ó. Grita aí e vai, torcida. Grita mais um pouquinho e vai. Nossa, vê se para agora. A torcida vai ficar gritando na minha cabeça, velho. Se a torcida para aí pra gente jogar um pouquinho agora, tá louco? Acabando o primeiro tempo já. Vou descansar um pouco. É, deu uma acalmada na torcida. É, deu uma acalmada na torcida. É, de quem que é a bola? A bola se pirrou nos dois jogadores ali, né? Nem entendi mais nada. É, deu uma acalmada na torcida. Hum... Acabou. Fim de papo no primeiro tempo. Descansar um pouco aqui os dedos, porque... Deu pra cansar agora, viu, cara? Seleção complicada de jogar, velho. Fazendo cera, segurando a bola atrás. Baluzando a posse de bola. A torcida gritando na cabeça da gente. É, vamos ver o segundo tempo agora aí. Vocês vão ver agora o que que é apelação. Agora vocês vão ver o que que é apelação de verdade. Leandro de 1 a 0 da seleção brasileira. Semifinal. Seis estrelas. Bomba aperte 86. Jogador tudo aí com habilidade... Com habilidade boa. Meu time fraquinho. Tá vendo? Nossa, que tanto de jogador que já veio. Contra-ataque, contra-ataque na orelha, velho. Deixa eu respirar, ó. Isso, garoto. Vai na área. Vai na área, meu time. Nossa. Os brasileiros vão sair. O que é apelação? 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 Não vai demorar pra você rodar, não. Pode ficar suave. Nossa É pra cartão vermelho uma foto dessa Amarelo Pegou só o corpo do jogador No contra-ataque ainda Esses comercial aí Pra dar um direito autoral é uma beleza A gente fala Pedido Tem hora que complica Esse comercial do nada No meio da partida Passou reto Sai Sai apelação Nossa, nossa, nossa Calma, calma Calma que tá ficando feio o negócio aqui Torcida já vem empurrando a seleção de novo Dentro do gol, cara Brincadeira, cara Quando eu fui chutar o jogador furou o chute Nossa, pirrou Saiu Nossa, eu não Tá nem jogo Sai Ai Voltou de novo os gris da torcida Grosidade máxima, né Que golaço Sir O carrasco da seleção brasileira E o Saco Vai Alisson com bola e tudo pra dentro do gol Moleque E a torcida não para, galera A torcida não para Já trocaram de formação Vamos ver Olha o que a máquina é capaz de fazer, cara A máquina faz no automático Quando tá perdendo Olha pra vocês verem Um, dois, três Quatro atacantes Três meias E três Três zagueiros Olha que loucura de formação Vou até aproveitar E vou gravar isso aqui Que isso aqui é algo histórico, cara Carregar dados, não? É copiar dados do oponente Copio Ah, mas não tem Porque a máquina não salva, sabe Mas tá 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 aqui no canal Depois a gente faz uns testes aí Com ela Em campo Pra ver se essa formação é eficiente Terceiro O Alisson Trinta e cinco minutos É desespero total Agora a seleção brasileira contra Japão Bora, 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 bora Domina, domina Não dá, não Ataque desse tá Tá potente Hum, o Alisson pegou Tô acreditando Mas não sei, Alisson O que tá acontecendo? Uma pancada também Do Yosaku Que isso tá louco Legal essa formação, hein, cara Vou testar ela depois A serinha do Brasil Não dá pra fazer cera mais não, Brasil Estão perdendo Já era a seleção brasileira Goleirão, ó Foi por pouco, Roberto Firmino Campeão voltou Eliminado, né 2x0 pelo Japão Acabou Dois gols do Yosaku Já era a seleção brasileira Foi um jogo complicado, cara Seleção bem Difícil, viu Jogar com essa seleção Tem que criar mesmo oportunidades Foi uma chance clara de gol Vamos ver mais uns lances Vamos ver mais uns lances Ah Oportunismo puro esse lance Gol clássico de PS6 Quase, tá Ah, esse aí foi uma pancada de tanto Nem dava também, né Uma pancada dessa Foi um dos últimos lances agora, né Acabando o jogo A seleção brasileira jogou 4 atacantes Pra tentar parar Nosso time Bora lá pro menu da Copa Afinal, eu não vou jogar hoje Vou jogar em outro dia Então eu vou salvar aqui Opa Vou salvar Salvando Beleza Salve Vamos ver quem vem agora na final, né Tabela de jogos Holanda A grandiosa aí Holanda É isso aí, galera Definição de formação Aí dá pra ver já Qual a escalação do time dele O Van Dark Zagueirão Arjen Rob Snyder Dar Blin Cara, timão, hein Timão Timaço Acho que vai dar mais trabalho Que a seleção brasileira, hein O Robin aqui É um Nossa, ele é muito roubado Ah, não Essa seleção é mais roubada Que a seleção brasileira Snyder Maestro O Harjen Rob Meu Deus Que isso Fizeram jogador Tudo 99 Bom, galera É isso aí, então Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até o final Te vejo agora na final Contra a Holanda É Eu tô Tô bem confiante pra essa final, né Mas eu vi aqui que a seleção da Holanda Ela é superior à seleção brasileira Então vai ser afinal emocionante Se não deixa de ser letrizante Do começo ao fim O nosso desafio mortal Grande abraço Fiquem com Deus Fui